Boa noite telespectador do Banqueta Esporte. Hoje nós tivemos aqui um jogo valendo pela quarta rodada do Campeonato Amador da Cidade, onde vocês assistiram o jogo pela TV Banqueta, um show de transmissão. E a gente gostaria de falar sobre essa partida que foi muito boa, um grande espetáculo. O acadêmico e o retiro fizeram uma partida sensacional. O jogo começou muito lento, mas depois foi melhorando. As duas equipes foram se soltando e o acadêmico muito rápido, jogadas de contra-ataques, jogadas de linha de fundo, surpreendendo o retiro. E foi aí que a gente tivemos um primeiro tempo muito bom, onde a equipe do acadêmico saiu, bem dizer, com a primeira vantagem, fazendo o gol aos sete minutos do primeiro tempo, com o André, num golaço, numa felicidade completa do jogador da equipe do acadêmico, que acertou um chute no ângulo do arqueiro da equipe amarelo da equipe do retiro. No segundo tempo, nós tivemos aí o retiro, no vira-vira. Tivemos aí um retiro diferente, a gente esperava que o retiro ia ficar na defensiva, por causa da equipe do acadêmico ser uma equipe mais jovem. Mas o treinador Carlos Henrique, muito experiente, muito inteligente, fez as modificações certas e o retiro ganhou o meio-campo e foi para cima. Mesmo com o jogador a menos, depois do André ter sido expulso, o retiro conseguiu uma grande virada aqui no estádio Castorcevoentes, chegando aos seis pontos, junto com o acadêmico, agora com muita chance de classificação. E esperamos aí que agora o retiro possa, e também o acadêmico, possa chegar na sua classificação, porque as equipes que apresentaram aqui hoje foram dois times excelentes. Quem veio aqui, no Castorcevoentes, puderam ver uma excelente partida de futebol com essa linda transmissão da TV Banqueta, de toda a sua equipe, que está de parabéns e vamos continuar para que o futebol amador de Nova Lima cresça muito mais, porque isso é muito bom, porque o futebol é o congressamento dos povos. Muito boa noite, telespectador, e até a próxima, numa oportunidade assim querendo Deus.